Voltado para jovens entre 11 e 19 anos que estudam em instituições sociais ou escolas públicas, um projeto feito aqui em Curitiba propõe atividades manuais. A proposta é sair um pouco das telas e desenvolver e envolver os participantes com a própria trajetória e também com a história do Paraná. Habilidades manuais para quem está normalmente focado em telas. Rodrigo, de 14 anos, gostou da oportunidade de deixar o digital de lado e exercitar o analógico. Eu recomendo para pessoas da minha idade justamente por isso, as pessoas ficam muito nas telas e eu acho legal ter essa experiência mais manual. A encadernação manual e o uso de fanzines ajudaram esses estudantes do nono ano de um colégio de Colombo a entender melhor como se conta uma história. O projeto História com as Mãos foi uma ideia da Rayane. A primeira parte da oficina a gente faz uma parte mais teórica, que eu falo como se faz uma pesquisa histórica, análise de fontes e na segunda parte eles produzem o próprio caderno para escrever ali a própria história. As atividades do projeto História com as Mãos são gratuitas e acontecem em três pontos culturais. Aqui no Centro Juvenil de Artes Plásticas, no Museu Paranaense e no Museu Alfredo Anderson. A expectativa é de que até o fim do projeto sejam atendidas 660 pessoas, entre estudantes de escolas públicas e idosos de instituições sociais e projetos de Curitiba e região metropolitana. Estes estudantes aprenderam muito mais do que artes manuais. Eles começaram a ter consciência do próprio protagonismo na história, como contou a Jaqueline. A autobiografia é uma coisa maravilhosa de se trabalhar. Eu adoro ler também sobre a autobiografia, a Anne Frank, famosíssima, né? É muito bom trabalhar a sua própria história, né?